Fala pessoal, beleza? Acabou de chegar aqui pra gente o amplificador de fone aqui da Santo Ângelo É um amplificador modelo AF8, ele conta com 8 saídas aí independentes Ele tem um total de 16 saídas de fone, mas são 8 independentes que você consegue regular Caso você tenha esses 8 auxiliares aí nas famílias de som Caso você tenha menos, alguns vão ficar repetidos aí com o mesmo sinal A gente tem aqui na frente o volume auxiliar lá atrás E a gente tem um input aqui que controla o volume frontal aqui do fone de ouvido que você conectar Além do mostrador aqui, vou fazer a ligação dele aqui, mas não tem nenhum fone conectado A gente tem aqui o nome, a SAS, né? Amplificador de fone, ele é bivolt Vou mostrar a parte traseira Aqui a gente tem os inputs aí dos canais E uma saída, uma segunda saída de fone aí Como eu disse antes, você pode conectar até 16 fones de ouvido nesse aparelho Sendo que 8 podem ser individuais Ele vem com esse cabo Ele vem com os parafusos para você colocar aí no seu rack Ele é compatível com um rack de 19 polegadas Ele vem aqui com um manual bem simples Esse equipamento custa aí na faixa de R$ 1.200 Você acha aí no Mercado Livre A gente vai fazer o teste aí A gente vê a qualidade Até fiz um teste aqui com fone de ouvido Porém ele está com o lado estragado Mas já deu para fazer um teste aí Comprei alguns cabos ali de fone Para a gente fazer a ligação Essa mesa aqui, ela tem duas saídas de auxiliar Mas eu já encomendei uma mesa aí com mais saídas E a gente vai fazer o uso aí de quatro fones no próximo show Então é isso aí, mostrando rapidamente aqui O unboxing aqui desse equipamento Que chegou no dia de hoje O dia que está sendo postado esse vídeo Em breve mais vídeos aí sobre equipamento Um grande abraço, tchau, tchau